Os sonhos mais lindos sonhei De que meras mil um castelo erguei E no teu olhar, tonto de emoção Com sofreguidão, meu vento Aí, que bom que você tá aqui, junto com a gente E pra se inscrever no nosso canal, clica aqui, ó E pra outras informações, só clicar aqui Valeu, turma! Sedução Poema divino Cheio de esplendimento